Música É, tá friozinho hein? Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Daqui a pouco vamos falar do Guarani melou a contratação do Bruno Otávio. Já já, Ponte Prenta não terá o goleiro contra a equipe do Curitiba, ele pertence ao Curitiba. E aqui está uma vez mais na tela da Band, Eli Carlos, o comentarista técnico. E aí, Eli? Aire Edson Passos, né Batista? Amanhã tem Curitiba e Palmeiras. Grande jogo lá no Couto Pereira. O Palmeiras ganhou de 2 a 0, mas na minha opinião esse jogo ainda está em aberto, Batista. Edu Pinheiro está aqui na tela da Band uma vez mais e vai falar do que hoje, Edu, diz aí. Um abraço, Batista, abraço amigos da Band, quanta alegria estar aqui ao lado do Eli. Hoje eu vou falar dos aniversariantes da semana, hein? Daqui a pouquinho. Maravilha, aniversariantes da semana, já já aqui na tela da Band. O assunto agora é Guarani, põe aí. Pela segunda vez nesta Série B, o Guarani tem mais de 10 dias de intervalo entre uma rodada e outra. Por um lado, o período é bom para entrosar o time, recuperar os jogadores e treinar melhor. Mas quem gosta de bola quer mesmo é disputar partidas oficiais. Eu particularmente gosto de jogos toda semana, dois jogos por semana, isso é bom. Mas esse período caiu bem agora durante essa semana e com uma vitória, principalmente no último jogo, isso nos dá uma tranquilidade e trabalhar muito forte agora. O próximo da fila que deve ganhar uma vaga de titular é Ademir Sopa. A motivação é grande e espero, se for utilizado aí para o jogo de sábado, tentar fazer o melhor para conquistar um grande objetivo. Ademir Sopa fez um contrato de risco com o Guarani. Caso ele não se recuperasse de uma lesão, estaria fora do clube. O tempo no departamento médico foi menor do que o esperado. O jogador acredita em superação e quer levar esta palavra para dentro de campo. Eu vim confiante e até assinei o pré-contrato. Infelizmente recuperei, a previsão era de 60 dias, recuperei antes, com muito trabalho do pessoal da fisioterapia e tive a oportunidade de agora estar bem e entrar nos jogos. E daqui para frente ter uma sequência boa e trabalhar muito forte para conquistar uma vaga no time titular. Mais do que superação, o volante pode trazer um pouco mais de experiência nesta Série B. Tenho conversado bastante, principalmente com os mais jovens, colocando para eles qual é a melhor forma de jogar uma Série B. Já é o meu sexto campeonato de Série B, então já estou bem calejado. Eu sei como que é disputar, precisa de muita força, muita marcação, não tem muito espaço. É um campeonato muito competitivo. Quem tiver tudo isso aliado, claro, com a técnica e a experiência e juventude, pode galgar um lugar bem bom na frente. Daqui a pouco nós vamos comentar o Guarani aqui na tela da Band. Olha, se você é daqueles que gosta de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda aí sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo lá junto com a sua galera para facebook.com.br.bandcampinas e responder por que você quer renovar a sua sala. Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Olha, só falando rapidamente do Ademir Sopa, ele de passagem falou ali, né, ele chegou contundido. Assinou um pré-contrato, olha, nós estamos vivendo no mundo, especialmente o futebol, onde tem gente dando rasteira em cobra, né, tem cara safado no futebol, que é um negócio impressionante. Aliás, não é só no futebol não, né, em todas as atividades sempre tem aqueles que querem passar o outro para trás, achando que vão levar vantagem a alguma coisa. Podem até levar momentaneamente, só que lá na frente ele vai perceber o que é que efetivamente está esperando ele. No caso do Ademir Sopa, estava contundido. Ele poderia ter assinado o contrato com o Guarani, ter escondido a contusão e depois ficar recebendo salários. Não fez isso. revelou que estava contundido, assinou um pré-contrato sem receber absolutamente nada e aí depois fez o contrato depois que estava recuperado. Uma atitude digna do Ademir Sopa, hein, Eli? Ah, só tem a ganhar com isso, né, Batista? Aliás, tem uma música do Jorge Bem que diz que se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, né? Então, realmente, está certo o Ademir Sopa e a longo prazo só tem a ganhar. Aliás, me falaram que o Ademir Sopa é um volante moderno. Moderno para quem está começando agora no futebol, né? Porque nós que já temos um pouco mais de experiência, nós já vimos, por exemplo, o Zé Carlos, o próprio Guarani, que era um volante que sabia jogar. Agora, os mais jovens acham que aqueles jogadores, esses volantes que saem um pouquinho mais para o jogo, são volantes modernos. Muito pelo contrário, nós estamos voltando àqueles grandes volantes da antiga, hein? É verdade, e nós vimos aí a Eurocopa, né, que a bande transmitiu, volante que joga e não o Brukutu, né? O futebol foi mudando, de certa forma, e buscando esse caminho aí de volantes pegadores, marcadores, o chamado cão perdigueiro, só que o futebol está mudando, está voltando à era antiga, o que é muito bom. Sobre Bruno Otávio, não passou no exame médico e o Guarani, portanto, está sem o volante, Eli. É, culpado são vocês, né, que deram a prensa ontem no Roberto Constantino, e a gente até brincou com ele, se ele, olha, não vá pipocar, não, hein? Uma brincadeira à parte, o Guarani no exame médico, o jogador não passou, está certo, o Guarani tem que ter critério mesmo, porque tem outros jogadores lá que já tiveram esse problema e demoraram para entrar em campo, está certo o Guarani, infelizmente, para o Bruno Otávio, né? Bom, Edu, o Guarani vai enfrentar o Bragantino, o jogo será lá em Bragança Paulista, no sábado, às 4h20 da tarde, e este jogo é importante, porque o Guarani precisa deslanchar na competição, mas pega o Bragantino, que está tendo dificuldade, empatou o último jogo contra a equipe do Goiás, 3x3, o que você espera para este jogo lá em Bragança Paulista? É, o Guarani precisa começar a reagir, jogo difícil, complicado, como diz o amigo Eli, né, na rádio Bandeirantes, e hoje eu estou tendo o grande prazer de estar ao lado do Eli aqui, é jogo chato, né, jogo difícil, pegado, o Marcelo Veiga tem muita intimidade, o campo tem as suas dimensões um tanto quanto reduzidas, nos últimos jogos, o Guarani fez lá, acabou, né, não vencendo, tendo dificuldade, teve um 0x0 que você transmitiu lá, que pelo amor de Deus, e teve o último que o Domingos lá, deu um problema e tal, não dá para ter previsão, o Guarani precisa reagir, tem condições para isso, mas previsão nesse momento, amigo Batista, não dá. Já, já nós vamos falar da Ponte Preta aqui na tela da Bande, mas Edu, por favor, então, os aniversariantes de hoje. Não, atenção, da semana, hein, da semana. Hoje, hoje tem um, tem vários, mas quem faz aniversário hoje é Lígio de Carvalho, grande amigo. Grande Lígio de Carvalho. Revelou muito, o Oscar, pô, o Oscar que é de americana, hoje o Oscar do Internacional, da Seleção Sub-20, campeão sul-americano, campeão mundial, e tantos outros que ele revelou, amanhã vai completar 176 anos que nascia aqui em Campinas, aquele que depois se tornaria o maior maestro e compositor da América Latina. 176 anos que nascia Antônio Carlos Gomes. E por falar em maestro, na sexta-feira, aniversário de mestre de cá. De cá, a maioria dos atos da Ponte, de cá vai completar 65 anos. Sábado, dia 14, aniversário de Campinas, 238 anos da nossa amada Campinas. E domingo, 15 de julho, o amigo Batista completando 10 anos de rádio e TV Bandeirantes. Parabéns, Batistão. É isso aí, o tempo passou muito rápido, em 10 anos. Até parece que foi ontem que cheguei aqui, né? E realmente começamos um trabalho aqui, praticamente um salto no vazio, né? Ninguém sabia o que ia dar esse negócio aqui, mas viemos, fui trazido aqui pelo Rodrigo Neves, que é o nosso diretor-geral, tinha vindo para Campinas, fazia seis meses, e me contratou, eu estava trabalhando há 18 anos na Rádio Central, e há 11 na TV B, lá na época era SBT, retransmissora do SBT. Aí uma proposta para vir para cá, e acabou realmente o negócio dando certo. Quero aproveitar o ensejo, e mandar também um grande abraço ao Edmir Tomás. Edmir Tomás, que é pai do Rodrigo Tomás. Edmir Tomás, Santista, está completando aniversário, e hoje recebendo o beijo, o abraço dos filhos, Rodrigo Tomás, e da Andressa Tomás. Parabéns, que Deus se ade, vida longa, saúde, que é mais importante, e felicidade, ao Edmir Tomás, o Edmir Tomás está completando 60 anos, que idade maravilhosa, né? Bonita idade de 60 anos. Eu chego lá ainda. Você chega lá. Um abraço... Vai demorar, né? É, vai demorar. Um abraço ao mestre de cá, né, Batista? Está o Lígio e Antônio Carlos Gomes. Não vai dar para dar os parabéns a ele, né, Batista? É, jogou onde? Jogou onde? É nome de zagueiro isso aí. É nome de zagueiro. Antônio Carlos. Jogou no Palmeiras, no São Paulo. É, foi campeão aonde? Foi campeão no Palmeiras, no São Paulo, no Santos e no Corinthians, Batista. Olha, nós vamos para o rápido intervalo e já já, Neto Locke, uma da tarde, ele estará aqui na tela da Band. É rapidinho. Voltamos já já. Tchau. Tchau.